E no vídeo de hoje, vocês vão estar preparados para ver a minha beleza Salve galera, quem tá falando é o Kaique, sejam todos bem-vindos a mais um canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar mostrando pra vocês o meu lindo rosto Então hoje começa o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo Pra todos os amigos, eu me embolei, me embolei, mas é isso tá E eu não me responsabilizo se os seus olhos queimarem com o brilho da minha beleza Então a gente tem que parar logo de enrolação e tem que mostrar logo a cara do bonito né Mas antes que algumas pessoas perguntem qual a minha idade, gente, eu tenho 15 anos tá galera, 15 anos Eu tenho um cara de quem tem 17, voz de 20, possa ser, mas eu tenho 15 tá Vou mostrar minhas fotos pra vocês aqui agora Nossa, quem é esse gato? Sou eu E aí Tchau.